Olha, sem dúvida nenhuma, um dos fatos mais importantes na vida da Associação Atlética Ponte Preta foi a construção do Magistroso. Nunca quis aparecer, nunca contou vantagem de nada. Eu acho que tudo isso é um reconhecimento que nós somos testemunhas. Eu era muito simples, eu não queria ostentação. Ela passou a ser conhecida como a Ponte Preta e as pessoas que se referiam ao bairro, passaram a se referir ao bairro da Ponte Preta. Toda vez que a gente ouve o nome do meu pai sendo ofendido e pessoas falando a respeito dele, é um motivo de muito orgulho. E o Caruso um dia falou pra ele, o dia que a Ponte conseguir um campo, vai nascer pelo na palma da minha mão. Aquilo pegou meu pai, aqui é a minha casa. A Ponte Preta é uma relação de amor, única e exclusivamente. Isso dizia que pra jogar contra a ponte aqui tinha que suar sangue. Eu acho que vocês, os jovens que estão te perguntando, deviam, toda vez que passar em frente ao busto que está lá, olharem pra ele com outros olhos. Não é um busto a mais. O dia que ficou pronto, ele foi lá na nossa casa, chamou Caruso. Ele fazia assim, Caruso, vem cá. Dia tal. O campo da ponte está lá, vai ser inaugurado. Eu quero ver você fazer nascer pelo na palma da sua mão.